Sem nenhuma perspectiva de trégua, os ataques aéreos seguem intensos na Terra Santa. Sete pessoas morreram em Israel e 65 na faixa de Gaza. É pelo alto que vêm os principais ataques. Em três dias, foram mais de mil foguetes lançados da faixa de Gaza em direção às cidades israelenses. A resposta vem com a mão ainda mais pesada. Com o maior poder bélico e tecnologia, Israel causa muito estrago. A maioria das vítimas está do lado palestino, incluindo civis e até mesmo crianças. Israel afirma que tem atacado pontos estratégicos do Hamas. O líder do grupo radical islâmico em Gaza e outros integrantes do alto comando foram mortos em ataques aéreos. Hoje, mais um prédio foi destruído. Pouco antes do bombardeio, Israel enviou alertas para que os moradores esvaziassem o edifício de 14 andares. Em Israel, os foguetes lançados de Gaza têm chegado cada vez mais longe, perto de grandes cidades como Jerusalém e Tel Aviv. As sirenes tocam várias vezes ao dia, alertando moradores para buscar a vida. Nove em cada dez foguetes são interceptados pelo domo de ferro, o poderoso escudo antiaéreo israelense. Os que escapam causam vítimas e aterrorizam a população civil. Eu moro em uma região no entorno de Gaza e lá a gente tem o alerta vermelho, uma sirene que toca diferente do resto de Israel. Temos menos tempo para correr para o bunker, que toda a residência possui. E nesses últimos dias, nessa última noite, desde ontem, estamos sofrendo com muitos, muitos mísseis. E não conseguimos dormir, não conseguimos fazer nada. Eu vim para Tel Aviv e em Tel Aviv também teve muitas sirenes, uma sirene diferente, mas muitas sirenes. Mas aqui, pelo menos, tem mais tempo para correr se precisar, para algum lugar seguro e tudo. A ONU afirma que o conflito está caminhando para uma completa guerra. O governo britânico se diz muito preocupado com a situação no Oriente Médio. Reino Unido, União Europeia e Estados Unidos pedem para que Israel se contenha. E também fazem apelos para que o Hamas suspenda os bombardeios. Até agora, os esforços da comunidade internacional não têm dado resultados. A tensão cresce a cada dia e não há ainda sinais de que palestinos e israelenses chegarão a um acordo de cessar fogo tão cedo.